Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Chegou o grande dia, 9 de abril. Impacto e esperança é início da Semana Santa. Eu estou muito feliz de estar dividindo esse momento com você. Hoje é dia de ir às ruas, espalhar do amor que nos traz aqui todos os sábados. Ao longo do culto divino, vocês receberão mais informações sobre como tudo funcionará. Então fique atento. Para você, anfitrião, hoje também é dia de se preparar. Neste domingo, os cultos em formato de pequeno grupo nas casas já iniciam. Esteja em constante oração para que a sua casa seja grandemente abençoada. Estamos prestes a viver uma semana muito especial. Não deixe de participar. No domingo dia 10, teremos também Mulheres em Movimento. Às 9 horas, no gramado em frente ao ginásio, acontecerá uma aula de alongamento especial para o Ministério da Mulher. Venha com uma roupa confortável e traga um colchonete ou tecido para se deitar. Será uma oportunidade muito boa para se exercitar e fazer novas unidades, não perca. Nesta terça-feira, teremos uma programação imperdível. O Colégio Naspe apresentará um musical de Páscoa Escolhas às 19 horas aqui na igreja. Será um momento muito gostoso para apreciarmos os nossos pequenos. Quer entender um pouco mais sobre os seus sentimentos? Toda quinta-feira, no nosso canal no YouTube, você confere Chai Terapia. Uma reflexão rápida e eficaz para uma boa organização da sua mente. Essas foram as notícias deste fim de semana. Agora pegue o seu livro, que é momento de espalhar esperança. Não esqueça de postar uma fotinho do impacto nas suas redes sociais e marcar a gente, hein? Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.